43 postos de saúde da capital abrem nesta segunda-feira na campanha de vacinação contra a febre amarela. A maioria dos locais vai funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Já na terça-feira de carnaval, apenas 9 unidades vão estar disponíveis em toda a cidade de São Paulo para imunização. A lista completa de unidades e horários está disponível no site da Prefeitura, www.prefeitura.sp.gov.br. Repetindo, www.prefeitura.sp.gov.br. Na sexta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou que a capital registrou o primeiro caso de febre amarela autóctone do município. Esse termo autóctone significa que a pessoa infectada contraiu a doença dentro da própria cidade. De acordo com a Prefeitura, o homem mora no Tremembé e frequentava o Parque da Cantareira e o doente não teria procurado a vacina. O prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, diz que a estratégia de vacinação continua como está em andamento e pede especificamente para que os moradores da Zona Norte procurem os postos de saúde. Quem for da Zona Norte especificamente, próximo aos parques desta região, deve procurar um OBS para fazer a sua vacina, caso ainda não tenha feito. Se fez a vacina, fique tranquilo, você está protegido. Se for a partilhada pelos próximos oito anos, se você tomou integral para o resto da vida. No caso de outras cidades do estado, cada uma delas define como e se vai realizar a imunização durante o período de carnaval. Na Baixada Santista, por exemplo, onze unidades de saúde do Guarujá estarão em funcionamento na segunda e na quarta-feira. No ABC, São Bernardo do Campo vai oferecer a vacinação em vinte e nove escolas até quarta-feira e em nove UPAs, que funcionarão vinte e quatro horas até o sábado que vem. Quase dois milhões e setecentas de mil pessoas foram vacinadas desde o início da campanha estadual, em vinte e cinco de janeiro, até a última sexta-feira.